O que é especiarias? Essa palavra vem do latim e tem sua origem em espécies. Essa foi a forma que os europeus utilizaram para definir qualquer tipo de flor, semente ou cascas de árvores que tenham um sabor mais acentuado ou que modifica o sabor original de algum outro alimento. Nem todas as espécies de temperos são alimentos. Alguns são usados como conservantes, aromatizador ou remédio. Toda a região do planeta existe uma espécie de especiarias, mas foram nas épocas das cruzadas que os europeus começaram a desenvolver o gosto por elas. Eles dependiam de grandes caravanas que viessem da região chamada de Índias para que trouxessem esse produto. E quando falamos de Índia, temos que entender que na verdade não é a Índia atual, mas é toda aquela região que inclui o Oriente Médio, boa parte da Ásia, etc. Imagine só, naquela época não existia geladeira para produtos. Daí descobriram que se colocassem os alimentos em contato com as especiarias, elas teriam uma vida muito maior, com uma pequena alteração de sabor. Ah, quando eu falo de especiarias pode se considerar o sal, óleo, açúcar, etc. Há especiarias que é mais disputadas que as outras, justamente pelo acesso ou falta de acesso que elas tinham. Então começando a falar um pouquinho sobre especiarias, vamos falar sobre o funcho, que é uma espécie de flor da família das cenouras. É uma planta altamente aromática e normalmente são utilizadas flores e sementes. na Índia é conhecido como saunf, suvassop. Aqui no Brasil a maioria das pessoas conhece como erva doce e somente usa como chá. As pequenas flores de funcho, selvagem, que são conhecidos como pólen de erva doce, são a forma mais potente da erva doce, mas também é a forma mais cara. A semente de funcho é um tempero aromático, que tem um sabor próximo do anis. As folhas de erva doce são usadas em algumas partes da Índia como vegetais verdes poliosos. Podem ser usadas isoladamente ou misturadas com outros vegetais, que são cozidas para serem servidas e consumidas como parte de uma refeição. A safétida A resina é difícil de se quebrar e tradicionalmente é tirada de uma casca de árvore e é esmagada por bedras ou por um martelo. É conhecida na Índia como rink. Hoje a forma mais comumente disponível de a safétida é um pó fino que vem justamente dessa resina que eles misturam com arroz e goma arábica. Essa especiaria é utilizada como ajuda digestiva, como condimento e conservação. O sabor lembra o alho, com a diferença que, por ser muito forte, tem que usar muito pouco quando se cozinha. Normalmente uma cabeça de fósforo para um quilo de arroz. Pimenta Vermelha Existem várias variedades de Pimenta Vermelha. As mais populares são os sanam, teja, bonde, wonderhot, mudu, pimentões, tomate... É conhecida na Índia como laomit. As pimentas indianas tem muitos usos, incluindo alimentos, confeitarias, cosméticos, produtos farmacêuticos, proteção agrícola, fabricação de tintas, é usado em bebidas alcoólicas e também em armas de defesa pessoal. Os pimentões indianos são disponíveis como diferentes tipos de temperos variados, picante a doce. Cardamomo Cardamomo é utilizado para designar diversas espécies de três gêneros da família do gengibre. Na Índia, o cardamomo é largamente usado para tratar infecções da gengiva e dos dentes. Também é usado na prevenção de doenças da garganta, congestão pulmonar, tuberculose pulmonar, inflamação das pálpebras e problemas digestivos. É também considerado um antídoto para veneno de algumas cobras e escorpiões. Pimenta Preta ou Pipernigum É uma planta pertencente à família Piperaceae, cultivada por sua fruta que geralmente é seca e usada como especiarias e temperos. Conhecida no Brasil como pimenta do reino, porque vinha do reino, que é Portugal. Mas o resto do mundo é conhecida como Pipernigum. Na Índia é conhecida como Kali Mirch. Ela ajuda muito na conservação de alimentos, sem contar o seu gosto delicioso e forte. Tem também a pimenta branca. Ela é parecida com a pimenta do reino, só que ela é branca, e ela é chamada Safet Mirch. Comim É uma planta muito antiga, utilizada em várias civilizações, e já foram usadas para fins medicinais e culinários. Mas é especialmente utilizada em molhos. Na Índia, as pessoas utilizam suas folhas como hortaliça, e também é servida juntamente com outros vegetais. Raduni Seria como se fosse o aipo selvagem, que é um tempero exclusivo da culinária da bengala. Os frutos secos sementes se assemelham a sementes de açafrão, tanto na aparência quanto no sabor. Na culinária bengala, as sementes são usadas inteiras e rapidamente fritas em óleo, muito quente para suavizar seu sabor picante. Raduni também é utilizado na tradicional mistura de cinco espécies especiarias bengales, chamada de pete paron. É um tempero muito forte, com um cheiro característico semelhante a da salsa, e também com gosto de aipo. Apenas algumas picadas podem facilmente dar um grande sabor. Então pessoal, se você gostou do vídeo, comenta aí! Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!